Me chamam de grosso Minha grossura Mas sei tratar a qualquer cidadão A terra representa que eu tenho cultura Eu aprendi na escola do mundo Não fui falquejado em bancos colegiais Eu não tive tempo de ser vagabundo Porque quem trabalha vergonha não faz Eu trabalhava, ajudava meus pais Sempre levei a vida de peão Porque no tempo que eu era rapaz Qualquer serviço era uma diversão Lidava no campo, cantando com os bichos Porque pra cantar eu trouxe vocação Por isso até hoje eu tenho por capricho De conservar a minha tradição Eu aprendi a dançar aos domingos Sentindo o cheiro do pó do galpão Pedia licença, peava do pingo E dizia adeus assim, dê mão em mão E quem conhece o sistema antigo Reclame por carta se eu estou mentindo São documentos que eu trago comigo Porque o respeito eu acho incrível Minha sociedade é o meu CTG Porque lá enxergo toda a antiguidade E não se confundo eu explico o porquê Os trajes das moças não são a vontade E se por acaso um perverso sujeito Querer fazer uso ou abuso de agora Já entra o machismo impondo respeito E arranca o perverso em seguida pra fora Larará, 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 larará... Omocidade, asso-oin-coagente Vá no CTG e leve um documento Vão ver de perto que dança os decentes E que sociedade de bom casamento Vá ver a pureza, vá ver a alegria Vá ver o respeito desta sociedade Vá ver o encanto das belas gurias Que possam lhe dar uma felicidade Vá ver o encanto das belas gurias Vá ver o encanto das belas gurias